Fala Lufatos na Cozinha, hoje eu vou te ensinar a transformar abacate em pães maravilhosos como esse. Isso mesmo, nós vamos fazer pães caseiros de abacate. Ingredientes aqui abaixo do vídeo, e para quem não está inscrito ainda, é só clicar no cantinho ali, inscrever-se já em nosso canal, e vamos lá preparar esses pães, vocês vão se apaixonar pela receita. Então vamos ao preparo do nosso pão de abacate? Eu tenho aqui uma xícara de abacate, tá? Por que eu pus a xícara? Para a gente ter uma medida. Porque tem abacate maior, abacate menor, então se eu digo meio abacate com um abacate, pode ter uma avaliação grande de receita, tá? Então eu tirei todo o abacate e enchi uma xícara bem gordinha, tá? E vamos trazer esse abacate para o liquidificador. Para vocês terem uma ideia, eu usei um abacate desse tamanho aqui, tá? metade dele e mais essa ponta aqui do abacate, para preencher essa xícara. Para vocês terem uma ideia de tamanho, tá? Esse é um pouquinho maior. Coloquei o abacate aqui, vamos acrescentar água. Olha que prático fazer esse pãozinho, gente. Um ovo. Açúcar. E nós vamos bater bem isso aqui. Deve ficar uma mistura bem homogênea. E aí nós vamos acrescentar o fermento por último, tá? Nossa mistura já dissolveu um pouco. Aí nós vamos acrescentar o fermento. Aqui eu estou usando um envelopinho de fermento, tá gente? Vem para cá também. Ó, inteiro, tá? Aquele envelopinho de 10 gramas. Vamos ver. 10 gramas sem óculos, ó. Vamos bater mais um pouquinho. Feito. Agora vamos trazer a mistura para uma vasilha. Olha que lindo que fica esse creme, gente. Agora a gente coloca toda a mistura aqui. Raspa bem esse fundinho. Vocês viram que eu não fiz nem esponja, né gente? Olha que prático. E agora, pessoal, a gente vai acrescentar a farinha, mas não toda, tá? Vamos deixar um pouquinho da farinha para o final. Por quê? Porque às vezes o ovo que você está usando é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Às vezes o abacate tem um pouco mais de água, menos água, né? Então a gente deixa o finalzinho para acertar o ponto da massa, tá? Aqui a gente já vai sentindo se a massa está mole demais ou não e vamos acrescentando farinha, tá? Vou deixar esse restante aqui, ó. Tem mais ou menos meia xícara, um pouquinho mais de meia xícara ali. E vocês vão ver que de misturar aqui, ela vai pedir farinha e a gente vai acrescentando. Na sova, vai pedir farinha e a gente vai usar essa farinha daqui também, tá? Olha lá. Ela está bem mole ainda, ó. Bem cremosa ainda a massa, tá? Então nós vamos pôr um pouquinho mais de farinha. Agora já estamos numa textura quase boa da massa, tá? Vocês viram que eu não utilizei óleo, né, gente? Nem manteiga nessa massa. Por quê? Porque eu estou considerando a gordura do abacate, tá? Então ele acaba ficando um pão também mais leve, né? A gente passa um pouquinho de farinha na mão, assim, ó. E vamos dar uma misturada aqui. Bom, como eu estou fazendo um pão salgado, eu vou acrescentar o sal também nesse momento, tá? Bom, e agora, pessoal, nós vamos tirar o pano, bancada limpa e vamos tirar a massa daqui, tá? Aliás, ia cuidar tudo, hein, gente? E já ia me esquecendo. E acontece, viu? Gruda pra caramba depois, pra tirar um trabalho. Pode raspar bem a sua tigela, tá? E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos dobrar um pouco a massa, ó, antes de começar a somar. Pra ela ganhar um pouquinho de consistência, tá? E vamos, ó, mantendo o esquema, tá? Vai dobrando a massa. E eu vou fazer a mão aqui, mas pra gente demonstrar que é possível fazer com o batedeiro ou sem, tá, gente, ó? Ó, se você não tiver muita força pra sovar, etc., acha que dói o braço e tudo mais, o negócio é o seguinte. Você não precisa ficar fazendo força no braço. Você põe a força no corpo, tá? Então, ó, eu ponho meu corpo em cima da massa, ó, tá? Ó, eu dobro aqui, ó. Em vez de fazer força com a mão, eu ponho o corpo, ó. E aí vai, entendeu? Essa é a parte mais fácil da sova, é isso. Então, às vezes as pessoas acham, ah, não consigo sovar, é muito difícil. Não tenho força na mão. Esquece. Não precisa de nada disso. Quem vai fazer o peso na massa é o teu corpo. E vamos lá, gente. Vamos sovando a massa aí, ó. Feito. Dez minutos já se passaram. Bolear a massa assim, ó. A gente pega a massa e vai virando todas as bordas dela pra baixo. Vamos acomodar a massa aqui no meio. Ainda tem um restinho de farinha que a gente vai usar pra abrir os pães. Cobre com paninho. E descansa, hein? Se você não tiver ofegante no fim da sova, é que você não sovou direito. Põe um pouco mais de peso aí nessa sova. Bom, pessoal, já deixei minha massa fermentando por 45 minutos, tá? Eu tô com o dia um pouco frio aqui em São Paulo. Então, eu deixei um pouquinho mais de 30. E olha como ela cresceu bastante, gente. Passei um pouquinho de farinha na bancada. Ainda tem aquele golinho de farinha, gente. Olha lá. E agora vamos retirar a massa daqui. Olha que bonita. Olha que linda, gente. E eu vou contar um segredo pra vocês. Os pães não ficam verdinhos, tá, gente? Depois que asse, muda de cor. Fica mais amarelado, mais cor de pano. Que dourado em cima, tá? Então, às vezes, tem um leve esverdeado. Sutil. Se vocês encontrarem pães pra vender aí na padaria super verdes, pode ter certeza que tem algum corante na massa, tá? Bom, aqui eu vou fazer dois pães, tá? Vamos dividir a massa ao meio. Olha que lindo. Vamos deixar a metade aqui. E vamos trabalhar com essa metade de massa. Você pode abrir na mão, ou com uma garrafa, etc. Ou com um cilindro, tá? Tem um panzinho aqui, um paninho de lado. E a ideia aqui é abrir uma tira comprida de massa, tá? É um retângulo comprido, ó. É isso aqui, ó. Certo? Simples assim, tá? E agora a gente vai simplesmente enrolar no pão, ó. A gente vai enrolando e apertando a massa contra o interior da massa mesmo, tá vendo, gente? Dá uma apertadinha aqui. Cuidado com o tamanho da assadeira, tá? Vamos deixar o pão expandir demais pra lateral. O importante é que ele caiba na assadeira, tá? Olha lá. Que bacana o nosso pão. E aí a gente vai simplesmente emendar um pouquinho aqui, ó. Fazer uma emendinha. E essa emendinha vai pra baixo. Na nossa assadeira. Olha que bonito que ficou o nosso pão, tá? E agora a gente vai deixar ele crescer. Vou enrolar mais uma aqui pra vocês verem. Então vamos lá, gente, ó. Você pode abrir a mão assim, ó, enrolar? Pode também, tá? E eu acho que no rolo fica mais bacana. E aí vamos simplesmente enrolando. E apertando, ó. Olha, aperta. Solda aqui o brininho, ó. Fazendo uma emendinha aqui no brininho. E aí... Colocamos a nossa massa na assadeira também. Tampamos com o paninho e agora a gente vai deixar de uma hora a uma hora e meia. Olha lá, pessoal. Então nossos pães já cresceram bastante. Olha que lindos que ficaram. Passaram uma hora e meia aqui, então é um dia um pouquinho mais frio, tá? O importante é que o pão preencha toda a assadeira e dobre de tamanho. Agora ele vai pro forno médio, tá? Forno a 180 graus. Mais ou menos 20 minutinhos até ficar com um dourado bacana. Gente, olha que lindos que ficaram os pães. Percebam que realmente não tem um mega tom verde. É um esverdeado sutil, tá? Como eu falei no começo. Antes de cortar uma fatia, curti o nosso vídeo? Então não esquece de deixar um like aqui pra gente. Compartilha com todos os amigos. E vai fazer os pães em casa? Faça, faça, posta nas redes sociais, marca o nosso Instagram, arroba Novatos na Cozinha. Comenta aqui embaixo também o que achou do resultado. A gente adora saber como cada uma das receitas se comporta aí na casa de vocês. Então vamos cortar a fatia, que vocês não imaginam o perfume que tá esses pães. Ó, casquinha bacana. Ó, que lindo. Olha lá. Gente, olha que pãozinho lírio. Olha que bacana a textura disso aqui, gente. Né? Olha só. Que bacana aí. Fofíssimo, tá? Olha isso. Fofíssimo. Agora só um pouquinho de manteiga, uma xícara de café fresquinha e nada melhor que isso, né gente? Hum. Muito gostoso. Tem um leve perfume de abacate, assim que a gente sente no ar, bem sutil. Então é isso, nossos pães de abacate estão prontos. Super fofinhos, perfumados. Não tá inscrito no canal ainda? Clica aqui no cantinho, inscreva-se já nos Novatos na Cozinha. Clica no sininho também, seleciona todas. Assim a cada vídeo bacana que a gente lançar, o YouTube te avisa. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma